E Jesus fez toda a sua filha e vossa vitória E você também é excelente, Senhor Aleluia! E a minha força, aleluia! Eu preciso ser uma Débora Guerreira que não é cor Eu preciso ser estrela E com muita simplicidade Não se misturou Ela não se mistura Eu preciso ser uma aluna Que insistiu e cada vez mais gostou Não lembro que dia que eu ia me andar A minha força, aleluia! E através da minha oração Deus vai me honrar E me separou foi Deus Quem me escolheu foi Deus Não guerreira, não desisto Eu sou o Deus E me ungiu foi Deus E me encheu foi Deus Quantas dificuldades E o teu clube Eu posso morrer, não desisto Eu posso morrer, não desisto Eu posso morrer, acho que eu ia me encher E o teu caminho vai falar Eu posso morrer, juventude Eu posso morrer, não desisto Tá com medo e tá com Deus dentro de lá também Canta pra nós, vai! Sou verreira, sou verreira, sou mulher Sou mulher que sinto do coração Sou verreira, sou verreira Que será que Deus nos salvou para esta missão Dá um abraço nessa guerreira do meu lado Diz pra ela assim, foi difícil, mas a gente conseguiu A bem que a chave do céu, e hoje estamos a vida em posse da nossa vitória Mulheres preparadas para o ventre do céu A camada na nossa chave, e que a chave do céu Coisaia o céu, é Deus, vai! Sou rei, ele existe? Sou livre Que mentirio foi Deus Que me enxergo foi Deus O doors e fiundade E Deus clamor que o céu se escondeu Coração, saque de joar Vamos cá E Deus comigo vai falar Coração, saque de joar Vamos cá, saque de guerreira A oração fechada o meu Que tá no teu reino de água Canta a cor, vai Coração, saque de joar Como tem discípulos Deus me chamou Coração, saque de joar Coração, saque de joar Coração, saque de joar Ele te amou Para esta missão Agora são vocês, bem forte Coração, saque de joar 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 Obrigado.